Isso aqui muda completamente o jogo, principalmente quando você começa a escalar e criar vários e vários tipos de campanha. A nomenclatura é importante para você economizar tempo e depois para utilizar filtros. Cara, isso é importante. O que é a nomenclatura? É o nome da sua campanha. Quando eu entro em uma campanha que a nomenclatura é toda torta, assim ó, é horrível. Você tem que ser organizado na gestão do tráfego. Como é que eu faço a minha nomenclatura? Você pode criar a sua. Eu vou mostrar como é que eu faço e por que eu faço dessa maneira. Então, o nome de campanhas. A minha fórmula é, eu coloco o público, já vou mostrar na prática, tá? O tipo de campanha, objetivo e segmentação. O público, ele é P1, que é público, vamos chamar público quente ou público que me conhece, que é o público base. Ou o P2, que é público frio, que é quem nunca me viu na vida. O tipo de campanha, é se é campanha de pesquisa, se é campanha de TrueView for Action, se é campanha de Discovery, se é campanha de Display e assim por diante. O objetivo é basicamente do que se trata aquela campanha. Ah, quero divulgar o podcast extremo, quero divulgar Telegram, eu quero que a minha live tenha leads, né? Leads para empresa e assim por diante. E no final tem a segmentação principal. E a segmentação principal, vou botar segmentação, principal, é o quê? Ou é base, que eu coloco, né? Tipo assim, cara, é minha base. Ou, ah, essa segmentação eu falo sobre público semelhante. Público, enfim, nomes, né? Do marketing digital. Vou entrar aqui na minha campanha agora. Nós temos os nomes das campanhas. Analisando o nome das campanhas, já consigo saber exatamente do que se trata cada campanha. E é padrão. Então, por exemplo, P1. P1 eu sei que é o quê? P1 eu sei que é público, eu estou divulgando. Essa campanha está focando na minha base, que é o P1, que é o público quente. E aqui o tipo de campanha, nesse caso é Discovery, True View for Action. E no final, aqui o objetivo. Vamos pegar um exemplo aqui de uma campanha? Ah, eu vou divulgar para quem? Quando eu crio uma campanha? Ah, minha campanha é P1. Pessoas que, é o remarketing, que já me conhecem. Pessoas que, enfim, já tiveram algum contato comigo. Ah, qual é o tipo de campanha? Não, o tipo de campanha é uma campanha de True View for Action. Que é aquela campanha dos 5 segundos. Sabe aqueles 5 segundos? Beleza, o que eu estou divulgando? Qual é o objetivo? Ah, o objetivo é ter mais inscritos no meu Telegram. Quero que mais pessoas entrem no meu canal no Telegram. Perfeito. Qual é a segmentação principal? Como é o P1, eu coloco como a base. Se eu fizesse uma campanha aqui, pessoas que não me conhecem, eu vou fazer o quê? P2, que é público frio, já sei. True View for Action, mesma campanha. Telegram. E aí, o principal. Ah, o principal são palavras-chave focadas. Aqui o meu é Google Ads, Facebook Ads, marketing digital. E aí, eu sei do que se trata. Quando eu entro aqui, nós temos o quê? P2, público frio, True View for Action, podcast extremo e nomes do marketing digital. Então, 5 segundos divulgando o podcast extremo para os nomes do marketing digital. Cara, isso aqui eu sei que é básico. Então, você tem que começar já a fazer na maneira correta. Não é simplesmente criar um nome que você acha bom. Tem que ser um nome padrão. Aí, nós temos o grupo de anúncio. O grupo de anúncio, eu utilizo o mais simples, que é tipo de segmentação, a segmentação e algum extra. E no final, o objetivo. Então, por exemplo, no grupo de anúncio, eu faço o quê? Ah, essa segmentação é baseada em tópico, em palavra-chave. O que é? Ah, essa aqui é em palavra-chave. Coloco PC. Qual é a segmentação? Segmentação é nomes do marketing. Beleza? O que é o extra? É que eu coloco, por exemplo, eu foco só em campanha masculino, feminino, alguma informação a mais. Eu coloco só M e eu coloco o objetivo, por exemplo, podcast extremo. Quando eu divulgo podcast extremo. Vou dar um exemplo aqui para você. E aí, fica dessa maneira aí. Então, quando eu entro numa campanha, conteúdo, palavras amplas. Palavra-chave, clientes. Palavra-chave, redes sociais. Palavra-chave, nomes famosos. E aqui tem o quê? M, M, que é só público masculino. Empresa, Sebrae, vendas, público-alvo. Isso aqui é um público mais amplo, beleza? Mais amplo. Então, sem eu analisar as palavras-chave, ser só o grupo de anúncio, eu já consigo ver. Todos aqui funcionam dessa mesma maneira. Quando eu pego, por exemplo, nomes do marketing digital. Eu tenho, por exemplo, nome de empresas, nome de produtos e nome de pessoas. Nome de produtos, produtos que vocês compram, cursos, autoridades do marketing digital e nome de empresas. Empresas que a galera, enfim, compra aí no mercado digital. Hotmart, Monetize, Eduz e assim por diante. Então, eu segmento por essas. Mas lá no Facebook, eu faço um pouco diferente. Eu utilizo o seguinte. Público, Tipo e Objetivo. Isso aqui é o meu Facebook Objetivo. E eu utilizo também no grupo de anúncio, Ordem, Sexo. Porque pra mim faz muita diferença o público masculino e o feminino. E o período. Então, basicamente, fica o seguinte. 00, masculino. O público que eu coloco, por exemplo, Remarketing. E o período que eu coloco, por exemplo, os últimos 180 dias. Essa organização faz total diferença. E o período que eu coloco, por exemplo, o público que eu coloco, por exemplo, o público que eu coloco.